A série explorou a jornada de Hércules em busca de redenção e autoconhecimento, o que adicionou camadas profundas à narrativa Hércules. A lendária jornada continua sendo uma série querida por muitos, e é frequentemente revisitada por fãs, que apreciam sua mistura de ação, comédia e mitologia grega à série. Também contou com participações especiais de celebridades, como Bruce Campbell, que interpretou o personagem Alto Icus, conhecido como o Rei dos Ladrões muitos dos episódios, eram escritos de forma a destacar valores como a coragem, a compaixão e a justiça Hércules. A lendária jornada teve um episódio crossover com outra série popular da época, Eglander, intitulado Tindigami ao longo das temporadas, foram introduzidos elementos de ficção científica e viagens no tempo em alguns episódios, mostrando a versatilidade da série em explorar diferentes gêneros. A série teve um impacto significativo na carreira de Kevin Sorbo, tornando um ícone da televisão na década de 1990. A equipe de produção, e os roteiristas frequentemente, faziam referências humorísticas e satíricas a eventos e figuras contemporâneas. Eglander, intitulado Tindulado 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 Tindulado